Música Bem vindos a continuação do nosso curso Comportamento de Contaminantes Orgânicos em Meio Ambiente Subterrâneo Essa é a nossa aula de número 21 Nós estamos fazendo a sequência da variação do nível d'água E sua influência na distribuição entre fase livre e residual Esse curso está sendo oferecido gratuitamente pela Hidroplan E pelo blog Era da Água Essa aula, bem como todas as aulas Nós temos um curso ricamente ilustrado Esse curso pode ser obtido no site da Hidroplan Completamente gratuito Você pode baixar, assistir em vídeo streaming Como você preferir No próprio site da Hidroplan Além disso, o site da Hidroplan Está sendo completamente reformulado Ele vai ser um banco de dados Com informações sobre hidrogeologia No caso Da nossa variação de nível d'água Quando nós temos uma Estação seca Nós temos pouca chuva Quando começa a temporada úmida Acontece muita chuva Então ao longo do ano Uma estação seca Uma estação chuvosa Nós temos uma variação Na quantidade de água Que infiltra no aquífero Que nós chamamos de recarga Então a recarga varia Em função da variação de temporadas secas e chuvosas Então nessas estações Nós temos uma influência direta no nível d'água Essa figura aqui mostra para vocês O nível d'água Aqui A franja capilar Zona não saturada A franja capilar E com isso nós vamos ter então A variação do nível d'água Em função da variação Das temporadas Ou das estações secas E estações úmidas À medida que nós temos Baixa recarga O nível d'água gradativamente Vai descendo Ele chega ao seu ponto mais baixo E nós temos aqui então O máximo da diferença Do nível d'água Entre o seu ponto mais alto E o seu ponto mais baixo Devido à baixa recarga Que está acontecendo Quando nós temos então A estação chuvosa E com isso o aumento da recarga O nível d'água volta a se elevar E ele tende aí A valores mais elevados Quando ele chega na sua alta regional Nós temos aqui a medida Nós podemos então repetir Só para que nós fixemos bem a ideia Na estação seca Baixa recarga Consequentemente O rebaixamento Baixamento do nível d'água Na estação chuvosa Estação úmida Alta recarga Elevação do nível d'água Só é importante que nós lembremos A partir dessa figura Que essa figura Ela é didática Mas ela é pouco realista Em alguns sentidos Nós temos que lembrar Que quando nós temos Baixa ou alta recarga A recarga Ela também tem que passar Pelos poros da zona não saturada Até atingir a zona saturada Para que ocorra Essa variação do nível d'água E essa passagem Se dá Também Em função da permeabilidade Ou da condutividade hidráulica Do meio Então ela pode demorar Mais ou menos Dependendo Da espessura Da zona não saturada E da condutividade hidráulica Do meio Então existe Uma diferença de tempo Entre O início da estação seca E o início do rebaixamento Do nível d'água Devido a esses fatores Que nós mencionamos Peneabilidade Ou condutividade hidráulica E a espessura Da zona não saturada Se nós unirmos então O efeito Da variação do nível d'água A presença de fase livre Nós podemos ter uma situação Como esta Mostrada nessa figura aqui Aqui nós temos uma indústria E abaixo dessa indústria Nós temos um meio poroso Homogêneo Uma areia limpa Nós podemos ver então A representação do nível d'água E vamos ver O início do vazamento Claro Um vazamento exagerado Mas para a gente mostrar A situação Da presença de fase livre Ao longo de toda Essa região Acima do nível d'água Quando nós temos Variação do nível d'água Para baixo Toda essa fase livre Ela é levada para baixo Em função do rebaixamento Do nível d'água Quando nós temos então A elevação do nível d'água Na estação chuvosa Como ocorre aqui Nós vemos a formação De fase residual Parte do produto Que se encontrava Em fase livre A medida que o nível d'água Foi subindo Foi ficando preso Trapeado Como nós dizemos No meio poroso Formando o que nós Chamamos de fase residual Essa fase residual Presente no interior Da zona saturada É o maior desafio Que nós temos Para a remediação É difícil de medir Nós mostramos Como nós podemos estimar Nas aulas anteriores Como eu mencionei Que vocês podem baixar Graduitamente Do site da Hedroplan Mas Nós temos esse desafio De remediação De zona saturada Com presença De fase residual Então no caso Aqui nós vimos A presença E a formação De fase residual Pela variação Do nível d'água Como vocês puderam ver Vamos lá E a formação Toda consequência De fase Tipp E aí O